1, 2, VAI! Tá com medo? Dá linha! Eita menina, não vem de faca que eu já sou! 1, 2, VAI! 1, 2, VAI! 1, 2, VAI! 1, 2, VAI! 0, 3, VAI! 1, 2, VAI! 2, VAI! 2, VAI! 2, VAI! 3, VAI! Muita honra, Tapatinho! Tá soltando o pulo, tá? Tomou dormindo! Um, dois, vai! Vacilou aí, menor! É o bicho! Um, dois, vai! Que que foi isso? Um, dois, vai! Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Um, dois, vai! Tá maluco, cara? Muito pro chão, tem paramento de mão! Eu isolo meu peão! Toma, galo! Um, dois, vai! Volta outra! Meu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! É o coice de mula! A mão vai tomar sacode! Vai, garoto! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Vai, cagão! Vai, cagão! Vixe! Que largada! Vala, baríba! Vala, baríba! Mãe! Dá outra, patinho! Ei, que outra! Me entreguei! Mãe! Tá com medo? Tá correndo o pagode, Mãe? Que passada foi essa, Jesus? Vai, garoa! Aaaaaah! 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 Entra aqui de soltar, Mãe! Sim! Já cortou! É só o do cabrecho! Cortou! Porra! Um! Dois! Vai! Nossa, velho! Manda a busca! Manda a busca! Caiu, ai! Um! Dois! Vai! Oh, oh, oh! Lága ali! Lága ali! Lága ali! Lága ali! Lága ali! Um! Dois! Vai! Um! Oh! Hahaha! Nem sentiu o cheiro! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Tá puro mentirão! Ai, toma, coxa de pepira! Ai, toma, coxa de pepira! Abraça! Bota outra, pato! Eae! É a abraçada mortal, meu garoto! Daí, dá aí, braço deULLO! Aê, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá! Eu sou o homem, ááááááááááááááááááá! Eita menino, não vem de faca que eu já sou! Um, dois, vai! Vai, mané, conselhinha! Um, dois, vai! Só chora quem voa, mané! Toma essa lavada pra cima na cara! Falta outra, patinha! Tá soltando o puro, tá? Toma dormindo! Vacilou, minha mãe! É o bicho! O que foi isso? Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Um, dois, vai! Tchau! 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 Dois... VAI! Vai garoto! Perdeu mano! Foi devolver não hein! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Toma bebezão, ta puxando que nem uma boneca! Vixe! Que largada! Agora eu vou na mão hein! Eeee, ta chocando! Ta outra patinho! Um, dois, vai! AAAAAI! Ta com medo? Da linha! AAAAAA! Ergue outra, meu freguei! Que passada foi essa, Jesus? Dois! PAAA GAROOOOOO! AAAAAA! 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 Que que é isso? OOOOOO! OHHHH! Tchau.